Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Farida, do ClicarLim Formate para Concurso. Hoje eu estou aqui para te ensinar como estudar por questões, como você pode adquirir questões de concurso, concursos anteriores da sua banca, uma forma de facilitar um pouco a organização dos seus estudos. Fazer questões, executar questões após uma rotina de estudo é muito importante para você compreender como que a banca pede os conteúdos do certame. Então eu vou trazer para vocês aqui na prática como que vocês podem fazer para estar adquirindo questões de concursos e algumas dicas que eu vou poder dar para vocês aqui. O ClicarLim é um canal especializado em informática para concurso. Você que não conhece o canal, se inscreva, temos vários playlists de concursos, concursos correios, tribunais e assim por diante. O nosso foco é ensinar você informática, para você gabaritar a informática. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui algumas opções de como vocês podem conseguir provas de concurso. Então, primeiramente, queria mostrar o site do PCI Concursos para vocês. Então, quando você está no site do PCI Concursos, principal site de concursos do Brasil, ele mostra vários concursos que estão abertos. E aqui a gente tem como conseguir provas. Então, você no PCI Concursos tem provas por cargo e também você pode pesquisar por banca. Então, o CESGranRio, você faz a pesquisa e ele aparece a instituição. Então, você consegue ter acesso a várias provas e vários cargos. O legal do PCI Concursos é que você consegue achar a prova com o gabarito. Então, você vai ter acesso, por exemplo, se eu colocar aqui Correios, que é um caso que a gente pode estar observando. Mais para frente eu vou gravar. Mas qual é o problema da prova do Correios em informática? O problema é a banca. E outro problema, se eu pegar aqui a gente comercial do Correios. Vamos pegar aqui uma prova. Aqui eu tenho dois. Um para download em PDF e um para abrir no navegador. Aqui o gabarito. Então, eu vou abrir o gabarito aqui. Então, ele abre o gabarito. Ele diz qual que é as questões e as respostas. E eu vou abrir outra aba aqui do navegador. Eu segurei o CTRL, tá? Aproveitando aí. Quando eu aperto o CTRL e clico no link, ele abre nova aba. Isso já é um atalho que você pode anotar no cantinho aí. Que pode cair em concurso. Vamos lá. CTRL, rolagem do mouse para poder dar zoom. Então, o que eu faço? Eu gosto de explicar para os meus alunos. Para eles saberem como que eu faço isso aqui. É CTRL, rolagem. Pode ver que o zoom ele trabalha. Então, aqui eu tenho a prova de atendente comercial. E você já vai perceber que vai aparecer uma questão de Excel relacionada a gráfico de pizza. Aqui tem uma outra questão. Só que, olha o Windows aqui. Windows Vista. Então, ele está muito desatualizado. Então, não adianta querer estudar por provas muito antigas. No caso, aqui eu já percebi que ele bateu forte na questão do Excel. Trouxe de cara uma, duas, três questões de Excel. Então, aqui traz a questão da soma, várias questões. Então, é interessante você assistir os vídeos do playlist do concurso do Correios. Por exemplo, se você vai fazer Correios. Mas eu tenho playlist do Office 365. Ainda estou completando alguns vídeos. Ele fala de Windows XP. Só que, o que ele fala? O importante é o que ele diz sobre isso. Então, a gente tem que observar algumas questões. Grandezas computacionais. Tem aqui Byte. Então, tudo vai depender do edital. Traz o Word. Traz algumas questões aqui de informática, mas baseada no próprio Office. Atalhos de copiar e colar. Grandezas computacionais e dispositivos de armazenamento. Que é memória secundária. Ele traz correio eletrônico. Ele traz aqui o Word. Alguns parágrafos, desfazer, nova página. Traz alguns símbolos. Aqui, mais uma questão relacionada a Excel. Que vai falar sobre o que acontece se você fizer determinada ação. Aqui, sobre navegadores. Tudo isso nós temos no Clique Ali. Aqui, uma que vai trazer sobre apresentação de slide. E alguns tópicos de aumenta-fonte. Apresentar slide. Imprimir. Abrir arquivos. Salvar documento. Aqui, traz sistemas operacionais. Alguns ícones do sistema. Enfim. Então, é uma prova relativamente fácil de informática. Se você está estudando, pelo Clique Ali. Cai uma prova nesse nível aqui. Você praticamente gabarita. Bom, mas vamos lá. O que eu vim trazer para vocês, é que aqui tem o caderno. E você tem o gabarito. Beleza. Essa é uma forma de encontrar provas. Então, esse é um tipo de site que vai trazer prova e gabarito. Então, quando você vai estudar uma prova anterior ou duas, é tranquilo. Só para entender a banca e tal. Só que, o mais interessante não é essa ferramenta do PCI Concursos. A ferramenta mais legal, mais interessante. Você que quer estudar por questões, eu tenho um vídeo. Eu vou deixar aqui no cards e na tela final. Que é como estudar por questões. Eu criei um método de estudo muito efetivo. Que ensina você a estudar por questões. Pode ser qualquer área. É um método que eu já fiz vários concursos. Já passei vários concursos. Em primeiro lugar, passei também em vários. Enfim. Eu vou mostrar para vocês o que funciona comigo. E principalmente, o que começou a funcionar. A partir do momento que a gente tem a internet do jeito que ela é. Antigamente, não funcionava dessa forma. Mas, com as ferramentas que nós temos. Eu consegui criar um método que eu achei bem rápido e eficiente. E eu posso explicar. Tem no vídeo aqui uma explicação resumida. E eu estou criando aqui um curso. Que eu vou deixar no Hotmart depois. Ainda eu estou adquirindo uma nova câmera. Para ser um curso bem feito. Sobre esse método. Para você que queira. Tem lá um formulário para deixar uma lista de espera. E eu vou criar cupons especiais. Para quem ficar na lista de espera lá. Mas, o que consiste esse método? Você vê no vídeo. Você vai perceber que é uma forma de observar as questões. Pelo seu contexto. Então, se você quer pegar uma banca. Com várias questões de informática. Prova, prova é difícil. Então, a primeira coisa que eu recomendo. Vamos lá. Vou dar uma abreviada no que é o método. Mais ou menos. Para você já entender. Mas, vê no vídeo. Você vai entender melhor. O vídeo resume o método. E o curso que eu vou fazer. Ele ensina a fazer de fato. Aqui, quando eu clico em questões de concurso. Aparece aqui. Qconcursos.com Esse site aqui. Questões de concurso. Qconcurso. Então, o que eu posso fazer nesse Qconcurso? O Qconcurso. Ele é um site especializado. Para questões de concursos. Aulas, cursos. Enfim. Tem várias ferramentas. Para você usar de graça. Tem algumas limitações. Que você não consegue ver a resposta. Exatamente. Das questões. Então. Eu como sou da área. Eu já consigo saber sem gabarito. Mas, quem não é da área. Vai precisar, de repente. Fazer uma assinatura. Tá? Para poder ter mais efetividade. Mas, como funciona? Você clica em questões. Aqui. E você tem a possibilidade de assistir por disciplina. Então. Aqui são várias disciplinas. Eu posso escolher, por exemplo. A disciplina. Direito eleitoral. Direito penal. Processual penal. Direitos humanos. Eleitoral. Engenharia. Várias. E no nosso caso. A disciplina que a gente quer verificar. Então. Disciplina. Noções de informática. Por exemplo. Tá? Então. Em noções de informática. Eu posso pegar. Segurança da informação. E sistema de informação. Esses três tópicos. Tem a ver com informática. Tá? Mas também existe. Por exemplo. Redes de computadores. Tá? Então. A gente faz o que? Por tópico. Vamos imaginar que vai começar. Você quer começar. A ver questões relacionadas a. É. Noções. De. Informática. Eu vou por informática aqui. Porque eu não acentuei. Noções de informática. Beleza. Aqui vem assuntos. Então. Dentro de noções de informática. Ele pode trazer só hardware. Então. A gente pode começar os estudos por hardware. Caso caia no edital. Então. Começa sempre. Tem uma ordem também. De como estudar informática. No canal. Eu tenho um vídeo também. Que fala sobre isso. Eu vou ver se eu coloco aqui. Nas telas finais. Tá? Então. Veja bem. Você vai. Marcar. Eu quero estudar sobre hardware. Vamos olhar. Se tem mais alguma coisa de hardware. Linux. Pacote office. Hardware é só isso. Então. Você dá uma olhada aqui. Se tem mais alguma coisa que fala sobre hardware. Tá? Então. A gente olhou. Backup não. Hardware é só isso mesmo. Correio eletrônico. Banco de dados. Inteligência artificial. Hardware. Você quer estudar. Numa banca específica. Então. Por exemplo. No concurso do correio. Tem aí. BFC. Tá? Eu posso selecionar a banca. E pesquisar. Mandar filtrar. Todas as questões relacionadas a esse tema. Assim. Você vai ter. Que nem. No caso. Ele selecionou 89 questões de hardware. Tá? Eu pretendo fazer playlist. É. Sobre cada tópico. Pra vocês. Que vão se preparar pro concurso correio. Pra gente fazer revisões. De repente. Até em live. Né? No grupo de membros. Eu vou fazer live. Mas. Enfim. A gente. Vai. Vai ver uma forma de fazer isso. E aqui ele começa a trazer questões. Tem um ano. Então. São questões. 2016. 2016. Então. Ele vai trazendo questões por ano. 2019. Então. Informática de hardware. Você pode pegar. Atemporal. Tá? Não se preocupe. Agora. Sistemas operacionais. Não dá pra pegar. Prova velha. Porque não vai ter Windows 10. E Windows 11. Tá? E assim. Você tem que. Escolher também. O ano. Aqui. Tem os anos. Né? Dá pra você filtrar. Eu não quero hardware. De nível superior. Então. Eu quero de nível fundamental. E médio. Vou filtrar novamente. Então. Aquele 89. Pode ser que caia. Foi pra 56. Por quê? Questões de hardware. Pra nível superior. É muito diferente. De questão. Pra nível médio. E agora. Eu começo a ter aqui. Uma das características. Da placa mãe. Onboard. É que ela integra. A placa de vídeo. Ela tem integrado. A placa de vídeo. Verdadeiro. Nos atuais slots. É permitido. Tanto inserir. Placa de vídeo. Como placa de rede. Verdadeiro. Então. Essas duas questões. São verdadeiras. É. O que que acontece aqui. Quando você clica. Na opção A. Que é a verdadeira. Você consegue fazer. Responder aqui. Tá? Aí ele vai pedir. Pra logar. E tal. Não é o caso. Não vou logar. Então. A conta gratuita. Você tem poucas. Possibilidades de responder. Você não pode fazer isso. Infinitamente. Eu acho que são cinco. Eu não sei exatamente. São dez. Cinco. Tentativas. Respostas. Então. O que acontece. Isso daqui. É ótimo. Pra você fazer um compilado. De questões. Você pegar. E salvar. E um atalho legal de salvar. É o ctrl shift. Ou desculpa. Windows shift s. Isso aqui que eu estou fazendo. É um atalho de captura de tela. Então. Eu posso estar salvando. Criando uma pasta. Chamada. Por exemplo. Eu vou criar uma pasta. Chamada. Questões e bfc. Eu já tenho inclusive aqui. Aí eu crio uma pasta aqui dentro. Chamada hardware. E aqui dentro eu posso por assim. Eu pego aqui. E coloco. Q1. E salvo. Tá. E assim eu vou fazendo. Então eu fecho aqui. Faço de novo. Windows shift s. Seleciono o que eu quero. E vou fazendo essas capturas. Eu recomendo assinar. O QConcursos. Tá. Porque é uma empresa confiável. Uma empresa boa. Estou usando aqui o material deles. E eu acho muito boa. E a assinatura vai te permitir visualizar a resposta correta. Então é legal ter a assinatura do QConcursos. Então fica aí a dica. Assine o QConcursos. Porque é uma boa ferramenta. Aí o que acontece. Você vai adquirindo questões. Pra que você está fazendo isso? Você vai adquirir questões. Pra criar. Um banco de questões. Que você possa depois exercitar seus estudos. Então você vai criar esse banco de questões. Você vai estudar. Os conteúdos aqui no playlist. Nós vamos criar os playlists. Você vai executar essas questões. Observar. Fazer algumas análises. Eu explico melhor no vídeo. Sobre como estudar por questões. E se você estiver interessado num curso. Que ensine você a estudar por questões. E como você faz na prática. Isso aí. Eu vou fazer um curso pra isso. Mostrando passo a passo. Como você faz. Pra estudar por contexto também da questão. E como que a questão traz conteúdos novos pra vocês. Pra vocês conseguirem fechar todas as lacunas. Porque as questões não se repetem. Se você acerta a questão aqui. Ela muda pra outro concurso. Concurso tem que ser questões inéditas. E por isso tem que saber estudar por questões. De uma forma que te capacite. E também que te traga informações. Sobre como estão os seus estudos. Tá bom? Então um grande abraço. 75% do meu público não é inscrito. Eu gostaria. Por favor. Ajuda o Pro aqui. Se inscreva no canal. Dá uma força. Um grande abraço. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.